Olá, nesta aula eu vou falar para vocês sobre o Push Bottom. É um dos mais simples dos sensores disponíveis. Desmontando ele, você vai ver que ele é bem simples. São duas peças de metal separadas, geralmente por uma mola encapada, ou então só uma curvinha para dar uma leve ondulação, servindo de mola, e separa um do outro. E quando a gente pressiona, ele passa a corrente. Nós vamos usar a função Digital Read para monitorar o estado dessa chave. Ela confere-se então se há tensão aplicada ao pino, retornando alto ou baixo. Vamos abrir então, lá no Tinkercad, o Push Serial. Está aqui aberto. Eu coloquei dois Push Bottoms e dois LEDs para explicar a porta 2, que tem um resistor pull-up interno. Vou explicar já. E liguei um outro da forma que a gente liga normalmente, usando um resistor de 1K ou 10K. O pull-up é um resistor que a gente liga no VCC, ligando ao meio do Arduino, passando corrente. Ao pressionar o botão, ele vai enviar energia para o GND e aí o Arduino recebe Low. Então está aqui. Eu vou colocar o diagrama para vocês também do funcionamento do pull-up e do pull-down. No pull-down, o resistor é ligado direto no GND, ligando no meio dele ao Arduino, sem corrente. Ao pressionar o Push, então, a corrente vai ser elevada, fazendo a porta do Arduino receber o valor alto. Então, assim, resumindo. No pull-up, quando ele está solto, é 1, pressionado é 0. No pull-down, quando ele está solto, é 0, pressionado é 1. É só ficar atento à posição do resistor e aonde que o Arduino está ligado, para qual dos lados que você está puxando o jumper para fazer a ligação. Vou explicar agora para vocês o código. Aqui eu fiz uma declaração do Push na porta 3. Declarei aqui o LED azul na porta 13, o LED verde na porta 12. Eu habilitei o serial beginning aqui só para fazer o monitoramento, mas depois a gente vai explicar isso mais adiante. Pin Mode. Aí eu peguei o Push Bottom, a variável, e coloquei como entrada de dados. E aqui é uma atenção especial ao Pino 2, que ele tem já o resistor interno, o pull-up. Então, você na hora de usar ele, você tem que especificar o pull-up. Então, aqui no nosso exemplo, deixa eu puxar um pouquinho para cima, você vai ver que a gente não está usando o resistor para fazer a ligação. E isso, se você ligasse dessa forma em alguma outra porta, você poderia queimar a porta do Arduino, porque você estaria fechando aí um curto. Então, só consegue fazer esse tipo de ligação na porta 2. Então, muita atenção ao fazer a ligação. Por via das dúvidas, sempre usa o resistor fazendo aí essa divisão aí da tensão. Fiz a declaração, então, do Pino do LED azul e do LED verde. Aqui eu tenho a variável que vai receber o estado do botão. Então, eu faço lá o Digital Read e o número da porta, ou então, no meu caso, aqui a variável. Ele vai, então, pegar o estado, se estiver alto ou baixo, e vai passar para ele. É sempre bom usar um delay aí, de pelo menos um, porque ele facilita a estabilidade da leitura, evitando aí problemas. Aí, criei um outro aqui, que é o botão State Pull-Up, que é o da porta 2. Olha só. Aqui está com variável, aqui está com o número direto da porta. A mesma coisa, faço um delay. Depois, eu imprimo o botão de direito e o botão da esquerda. Faço a comparação. Se o botão estiver alto, ele liga o LED. Se ele estiver baixo, recebendo o sinal low, né, zero, voltage zero, ele desliga o LED. E aí, mais abaixo, eu tenho aqui o outro botão, o botão da esquerda, onde, quando ele receber o valor alto, ele vai deixar o LED ligado. E quando eu receber o valor baixo, o LED vai ficar desligado. Então, eu vou simular, que vocês vão entender melhor. Percebe que, ao iniciar, ele já acende o LED verde. Por quê? Porque ele está recebendo um sinal alto. Lembra do Pull-Up? Então, se eu apertar aqui o botão, ele vai apagar. Se eu soltar, ele volta a acender. E o botão da direita, o azul aqui, quando eu aperto, ele acende o LED. Quando eu solto, ele apaga o LED. Então, vamos fazer uma inversão aqui para o botão da esquerda fazer a mesma função do botão da direita. Então, eu vou parar a ligação. E aí, tem várias formas de fazer isso. Primeiramente, eu poderia pegar aqui e trocar para low. Troco aqui para low. Subo o código. E aí, está desligado o LED. Quando eu aperto, ele liga. Quando eu aperto de cá, ele liga. Está igualzinho. Poderia também fazer o quê? Deixar aqui, h, i, g, h, high. Inverter aqui. Passar aqui para low. E aqui para high. Colocar aqui um 1. E aqui, zero. Poderia fazer isso também. Ou então, eu poderia ainda ir mais longe. Fazer isso aqui. Então, eu deixei comentado. Pegar o estado e colocar o exclamação na frente. Então, eu vou receber o estado fazendo a sua inversão. Então, aqui também funcionaria. Percebe? Então, eu deixei do mesmo jeito que estava antes. Quando ele ficava aceso. Vou subir o código. Subiu. Olha lá. Está desligado. Ligou. Certo? Parei. Vou comentar a linha aqui. Comentei. Subiu o código. Já iniciou ligado. Viu que legal? Quanta coisa que dá para fazer aí com o push button. É legal também você atribuir uma outra variável. Para você deixar, quando apertar um botão, ele sempre ficar ligado. E aí, quando você apertar, ele inverte a lógica desligando. Para você não ficar assim. Ah, eu quero acender a luz. Eu vou ter que ficar o dedo, o tempo todo, o dedo apertado no botão. Então, para evitar esse tipo de coisa, você pode criar uma variável auxiliar e fazer aí as devidas comparações. Mas isso você já consegue fazer sozinho. E lógico, se quiser usar o exclamação para facilitar aí alguma outra situação para fazer a inversão da lógica, também está valendo. Nós temos que tomar cuidado porque tem um problema relacionado à interferência. onde, às vezes, ele não pressiona, vamos dizer assim, que ele não pressiona direito. Dá uma interferência. Ele acha que pressionou, então você pressiona. Ele pressiona várias vezes, porque o Arduino faz 16 milhões de vezes a leitura, que é 16 MHz. Então, ele faz a leitura muito rápida. Então, pode ser que ele pegue várias vezes ligado, desligado. Então, às vezes, dependendo da situação, pode dar um probleminha. Só que isso aí vai ser tema para uma outra aula, quando nós vamos falar sobre teclado matricial, onde usa o mesmo princípio do push. E aí nós vamos falar sobre o debossing, uma técnica utilizada para evitar falso positivo. Mas isso é para uma outra aula.